Continuando então a codificação do controller, vamos fazer o primeiro método aqui, que vai ser o método que vai abrir a página do JSP para a gente quando a aplicação for inicializada. Então a URL de acesso dessa página vai ser a barra home, vamos criar um método public, que vai ter como retorno um model view, vou chamar o método de home, vou utilizar aqui dois parâmetros, não, um parâmetro, que é o model map, vou chamar ele de model, então o meu model eu vou adicionar uma lista que eu vou chamar de contacts, vai ser a forma de acesso na JSP, vai ser através da variável contacts, e a minha lista vai retornar, vai, eu vou ter acesso através do findwall, então sempre que eu inicializar a aplicação, se eu tiver alguma coisa no banco, a aplicação vai me mostrar já na interface, uma tabela com esses dados. Agora basta eu retornar essa lista, retornando um model and view. Então eu vou colocar aqui, vou chamar o model and view de contact, e vou retornar o meu model contendo a lista. Ok? Outro método que eu já vou implementar, vai ser o método save. A URL de acesso ao método save, vai ser o barra save, e eu tenho que definir, esse save como um request method post, então método tipo post, para salvar, e aqui eu adiciono uma outra anotação do spring, response, eu escrevi errado, response body, o que tem de errado aqui, falta criar o método né, public, eu vou retornar o contact, vou chamar o método save contact, e eu vou ter um parâmetro, contact, o meu DAO me dá acesso ao método save, e eu faço o retorno do meu contact, que eu salvei. Ok? O que eu acho que vou escrever é response. Ok? Tem que adicionar a importação da classe contact, ok? Aqui é a importação da classe model map. Então, quando a jsp abrir, ela abre através desse método, ela abre através desse método, se tiver contatos salvos no banco de dados, ela já mostra, se não, não mostra nada na tabela. Quando a gente for salvar, eu vou lá ter um formulário, onde eu vou cadastrar os dados do contato, e aí eu vou utilizar nessa parte, o ajax jquery, para adicionar na última linha da tabela, quer dizer, adicionar no final da tabela, uma nova linha, depois que esse contato for salvo, e essa linha vai ser os próprios dados desse contato que eu estou salvando. A anotação response body, ela recebe um documento no tipo json, que é enviado pelo jquery, através daquela biblioteca que a gente adicionou aqui, que é a biblioteca json. Então, o jquery gera lá, como se fosse um documento no formato json com os dados que eu estou salvando, e esses dados são recebidos pelo spring, mvc, e depois o retorno para o jquery de modo ajax, que vai ser a nossa resposta, é enviada, justamente porque a gente adicionou essa anotação aqui. Vamos ver, ao fechar essa classe aqui, a interface também. Vamos ver aqui, o nosso index, eu vou adicionar, aqui o url, não está me dando a, não é url, é redirect, fazer um redirect aqui. Vamos ver aqui, pego a url, para contact home, ok, ele deve ter adicionado, aqui a tag lib responsável por essa tag aqui. Então, contact, que é a forma de acesso ao nosso controller, e o barra home, que é para dizer que ele vai redirecionar para esse método. A gente pode salvar, fechar o index, agora, em views, vamos criar aqui, a jsp, chamada contact. em jsp, vamos criar um arquivo, que é um arquivo javascript, deixa eu ver se o netbeams me fornece algum arquivo desse tipo. aqui o javascript, aqui, vamos chamar também de contact, certo? voltando aqui para o jsp, o que eu vou fazer agora, eu já tenho um código aqui, para não demorar muito tempo. eu vou adicionar, aqui, a tag lib, do jstl core, ok, dentro da tag read, eu vou adicionar algumas tags aqui, que eu já explico para vocês. a tag de título, normal, essa tag aqui vai ser a tag que vai nos dar acesso ao nosso arquivo css, certo? então, ele acessa lá o resource css, estilo css, dessa forma aqui eu não preciso colocar a url da aplicação, o próprio contexto vai me dar o caminho. a url do jquery ajax, certo? o jquery ajax, se você não sabe como conseguir, basta acessar a página, procure no google jquery ajax, ele vai te mostrar lá a primeira página que aparecer, no final dela, você só copia essa url aqui, certo? que foi a url que eu colei aqui, então assim eu tenho acesso a biblioteca ajax. o meu arquivo contact js, certo? também eu preciso colocar aqui aonde que eu vou buscar esse arquivo, que é o arquivo onde eu vou salvar o javascript que eu preciso implementar para o jquery, ok? vamos salvar esse arquivo e na próxima videoaula então a gente continua a implementação aqui do contact jsp. até lá . . . . .